Canal Play Studio, os melhores lançamentos Tem gente querendo me amar, mas quem disse que eu tô querendo? Tô nem vendo, tô nem vendo Se tu quiser golpe e vida, é o que mais tá tendo Tu quer dor de cabeça, pô, pega o sentimento Agora tu senta, criança Tempo me pegar, tô agora namorar Tô correndo, safado por fora Safado por dentro, pra iludir Eu tô pro, quer tema, vem sabendo Safado por fora, safado por dentro Tempo me pegar, tô agora namorar Tô correndo, safado por fora Safado por dentro, pra iludir Eu tô pronto, quer me amar, vem sabendo Safado por fora, safado por dentro Oh não, meu, ei E o doi Pronto, preparado, querendo, viu, safarão Oh, várias mensagens pro pai Vários rolê pra curtir Hoje eu tô sem coração Hoje é dia de lute Tem gente querendo me amar, mas quem disse que eu tô querendo? Tô nem vendo, tô nem vendo Se tu quiser golpe e vida, é o que mais tá tendo Tu quer dor de cabeça, pô, vem com o sentimento Quer me pegar, vou agora namorar Tô correndo, safado por fora Safado por dentro, pra iludir Eu tô pronto, quer me amar, vem sabendo Safado por fora, safado por dentro Quer me pegar, vou agora namorar Vou correndo, safado por fora Safado por dentro, pra iludir Eu tô pronto, quer me amar, vem sabendo Vem, safado por fora, safado por dentro Tio, tubarão Acesse agora no Youtube O canal Play Studio Divulgações Vai, safado!